Acabei de enxergar! Acabou! Cadê o Durão? Quero falar com ele! É o que, rapaz? Pra fazer texto de vocês com ele! Graças a Deus nós vamos ficar livre dele pra sempre, agora por um bom tempo! É, isso é verdade! É? O que houve com ele? Não, não é nada demais não! Sabe o que que é? É que a mulher do comandante Durão vai ter um bebê e ela tá buchuda! Não, que buchuda! Falar buchuda! Não pode falar buchuda? Ela tá grávida, ela vai dar a luz! Ah, não, ela não trabalha na eletropolo não! Pô! Negócio de luz! O senhor vai falar, o senhor nem sabe de luz, nem sabe nem a diferença do poste da mulher e do bambu! O senhor sabe? Não sabe? Qual é a diferença entre o poste, a mulher e o bambu? É! Não, qual é que é? O poste dá luz em cima e a mulher dá luz embaixo! E o bambu? O senhor quer que eu fale? Desculpa! Desculpa! Isabel, esse negócio de luz do menino que é mesmo que tu falou dele... Que vai ter um filho! Ah, fala aí! Ele tá em estado interessante! E é mesmo! É, vai ter um bebê! Tu sabia que meu irmão nasceu a semana passada, meu irmãozinho? Ah, é? Parabéns! É! Ele é bem lourinho, tem uns olhos bem azuzinhos e o meu pai falou que ele tem sangue de alemão! É! Ué, mas por parte do pai ou por parte de mãe? Não, minha mãe falou que é por parte do vizinho mesmo! Eu ainda... Eu ainda pergunto! Calma! Olha ele aí! Olha como ele te parou! A esposa tem! Você não pode fazer furos! Calma! A esposa tem! Desculpa, Carlos! Eu tô indo pra maternidade agora! Olha minha mulher! Está quase, quase! Oh, meu Deus! Meu filhinho vai nascer hoje agora! Olha! Ele vai chamar o que? Marcelinho? Eu não sei o nome ainda! Eu acho... Eu acho que é macaquinho! Calma essa boca! Olha! Macaquinho prego vai nascer! Ah, seu prego! Cuidado! Meu amor, eu tô quase na hora! Tá quase na hora! Eu vou tomar maternidade! Boa sorte! Ei! Manda! Avisa quando nascer! Uma japinha quer casar comigo! Uma japinha? É! Ah, e você vai namorar alguém? Eu vou casar com uma mulher, eu! Ah, é? É! Claro! Tem que ser com mulher! Com o que que seria? Ei, peraí! Minha irmã casou e foi com um homem, rapaz! É! É isso! Ah! Você fala besteira! O que foi, rapaz? Você fala besteira! Calma, calma! Olho de Tandera! Senhor, o que que você acha de eu casar com essa japinha, essa japonesa aí? Ah, é um povo muito educado! Eu gosto muito dos japoneses! É mesmo, rapaz! Os orientais são sempre muito educados! É mesmo, rapaz! E tem uma coisa interessante! É mesmo, rapaz! É! No outro lado do mundo, tem um fuso horário! Ah! Então, por exemplo, quando aqui é noite, no Japão é dia! Que legal! É mesmo, rapaz! É mesmo! Mas como assim? Explica melhor! Não tô entendendo! Por exemplo, aqui no Brasil, quando você acorda, no Japão eles estão indo dormir! E vice-versa! Uai! E como é que eu vou casar com uma mulher desse jeito? Uai! Que que tem? Uai! Eu vou dormir, ela levanta e acorda! Ela acorda e eu deito e durmo! E vice-versa! Não vai combinar! Não vai combinar! Quer saber? Eu vou mandar essa japonesa jogar no Corinthians! Não sei não! Ela vai pra porta da maternidade pedir dinheiro! Não pegou não, rapaz! Paraíla! Eu quero ver ela sorrir! 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 Vamo! É a cigana! Vai! Comigo! Ai! Ai! Parou! Ui! Acabou, mano! Eu sou magal! Sai desse corpo que não te pertence, né? Vê se pode uma coisa dessa. Eu não estava tão afundido. Com saúde, a ciganinha, pra pedir dinheiro pra gente. Vai trabalhar, mulher. Vai arrumar o que fazer, tá? Quer dizer que você não vai me dar dinheiro? Eu não dou dinheiro pra cigana, porque eu não gosto de dar dinheiro pra quem pede. Não dou. Ah, é? Então eu vou rogar uma praga em você. Isso. Oi, que medo. Oi, a praga da cigana. A lãsana será perfeita e com saúde. Mas o pai vai perder o movimento das pernas. A praga está lançada. Ô, louco, é cigana, mano. Não briga. A praga de cigana é um perigo. Eu não tenho medo, cigana pega nada, cara. Peraí, peraí. Do hospital. Do hospital. Peraí. Oi. Nasceu? Nasceu. Nasceu, meu pedaço. Nasceu, meu pedaço. Obrigado, obrigado pelo aviso. Muito obrigado. Estou indo já pra ir, hein? É. Tá vendo? Parabéns. Parabéns. Cadê o movimento de perna aqui? Ah, isso é uma bobagem. É coisa legal. A coisa mais legal é um filho nascer, né? É, porraí. Claro. Ah, comandante Durão, eu vou fazer uma coisa muito legal. Eu vou comprar um presente ali pro seu filho. Vai, vai que eu tô indo lá no hospital agora. Tchau, mano. Tchau. 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 Ô, meu Deus. Ele perdeu o movimento das pernas. Virão. Casabé. Que vexame. Rapaz, a praga pegou mesmo. Agora o pior sabe o que foi. Esse teu irmão, hein? Tá, você levava ele pra sua casa, pra comer, pra jantar. Ele ainda comia a sobremesa. Nada justifica. Não, peraí. Nada justifica. Ele é um covarde. Por quê? Ele me apunhalou pelas costas. Não, vou ser. Agora tua mulher apunhalada foi em outro lugar, meu filho. Isso aí é uma covardia. Isso é uma coisa abominável. Isso é abominável. Inclusive, eu sou o irmão mais velho. Vou pegar ele de caceta agora. Bate nele. Muito bem. Eu vou bater. Bate nele. Eu quero que você não me pegue. Ah, calma. Eu mato esses dois. Não. Eu mato. Essa briga é minha. Então tá bom. Eu vou falar o que eles merecem. Eu mato esses dois. Isso é agora. Vai, cara.